Estou jogando Diablo 4 no modo Hardcore, mano, e no vídeo de hoje eu vou dar dicas e dizer o porquê que você deve jogar no Hardcore, mas antes dá oi aí, Patife, meu mago, Hardcore, mano, sim, estamos batendo a nível 37, eu estou jogando no Hardcore, mas eu não estou naquela corrida, né, porque se vocês estão ligados, tem a corrida para os mil primeiros que chegarem no nível 100 jogando no Hardcore, vão ter seu nome eternizado em uma estátua da Lilith que vai ficar lá na central da Blizzard, né, não é por causa disso, estou jogando no Hardcore, e ele me deu uma emoção maior, tá, então eu estou muito feliz, eu vou trazer aqui dicas para que você jogue Hardcore agora quando o jogo lançar, né, no dia 6 aí, quando você pegar a sua versão, ou para você que está jogando na pré agora e está curioso para jogar o jogo no Hardcore, e porquê que eu estou fazendo essa loucura se eu não estou na corrida nem nada, é só pelo prazer, tá, e vou dar as dicas também. Mas um recado muito importante, e eu já tenho que agradecer vocês, porque graças a todo o feedback, todo o retorno de vocês, este vídeo está sendo patrocinado pela Blizzard, muito obrigado Blizzard pelo patrocínio, sim, chat, não que precisasse, mas é um sinal de reconhecimento, estou muito feliz, isso aconteceu graças a vocês, então muito obrigado Blizzard pelo carinho. O recado que eu preciso dar é que Diablo 4 já saiu, senhoras e senhores, se você quiser jogar esse final de semana ainda, você pode pegar da edição Deluxe para frente, né, vou deixar o link aí no topo da descrição, e para você que quer jogar aí já no lançamento dia 6, começar o grind louco, vou deixar também o link aí, o link tem todas as informações também para todas as plataformas, né, porque está disponível para Playstation, Xbox e PC também, tá, e para quem está com PC portátil, eu testei no Rogalai, rodou redondinho, tá, então em breve vai ter mais testes aí, meu jogo está lindo, está rodando em tudo que é máquina, link no topo da descrição, muito obrigado Blizzard por patrocinar este vídeo, certo? E vamos lá, passar um pouquinho das minhas lições, eu estou nível 37, eu estou no caminho, na reta final da minha campanha, eu vou zerar em live, provavelmente amanhã, e qual que é o negócio? Tem desafios, tem pegadinhas, tem esquemas, tem um monte de coisa aqui para fazer, certo? Para começo de conversa, é, Hardcore é isso, você morreu, já era, não tem segunda chance, tá, então enquanto eu vou olhando aqui, vamos pegar o mapa, vou pegar alguma dungeonzinha por aqui, sei lá, aspecto do poder, é, pode ser, ah, tem uma quest para terminar aqui, não, mas eu vou aqui, vamos lá, vai, então é o seguinte, jogar no Hardcore, quer dizer que, mano, se tiver um World Boss, você não vai enfrentar ele, senão você vai morrer, Se tiver PVP, você vai evitar a princípio, porque você vai morrer, mas então, Patife, por que zerar no Hardcore? A emoção, esse é meu primeiro personagem, eu vou zerar pela primeira vez, e a sensação está sendo muito da hora, tipo, eu poderia ir só avançando na história, só ruxando, eu estou jogando na dificuldade 2, é, mas, mano, está sendo muito emocionante eu seguir tomando cuidado, testando as builds, tá ligado? Então, assim, a emoção de jogar o Diablo, de zerar o Diablo pela primeira vez, jogando no modo Hardcore, é um negócio que eu nunca tinha sentido, cara, é, porque, mano, eu vou enfrentar a boss fight, mano, eu fico tenso, velho, o chat, mano, fica todo mundo em silêncio, o açougueiro aparece, eu fico em pânico, então, a sensação de jogar esse jogo pela primeira vez no Hardcore, está sendo, mano, está sendo realmente assustadora, e isso é muito legal, cara, é muito difícil que um jogo me ofereça isso, mas por que você está fazendo isso, né? Por que, cara, é, ah, inclusive no vídeo de hoje eu vou mostrar minha build do Mago de Gelo, né? Está muito boa também minha buildzinha, eu acho que vocês vão gostar É, então, guys, é, mas no final de tudo estou fazendo isso porque está sendo, está deixando a minha experiência muito legal, é claro, claro que, mano, pô, se você, ah, não, não estou afim, é meu primeiro personagem, eu me frustro muito Aí, beleza, não tem nada a ver, você não precisa jogar, mas, cara, mas eu realmente, é, se você tem aí a moral, a coragem, eu recomendo que você faça, ah, e eu vou dar aqui também algumas boas razões, por qual também não é tão complicado assim fazer essa brincadeira, tá? A primeira delas é que o jogo está com alguns elementos softcore, como assim? Softcore não, é, é roguelite, digamos assim É, por exemplo, eu já liberei o cavalo, né? Então apertando o Z aqui, ó, eu tenho a minha montariazinha, certo? Depois que você libera a montaria no primeiro personagem, que rola aí no início do ato 4, é, todos os personagens vão ter a montaria Outra coisa que eu liberei, e que é uma mecânica bem legal também, pra facilitar o modo hardcore, é o Elixir, ah, de evasão da morte É um Elixir mágico, ô, cacete, o bicho não vai me deixar, né? É um Elixir, deixa eu ler pra vocês a instrução, que fica um pouco melhor, né, do que eu só falar Mas, resumidamente, é um Elixir, que pelos próximos 30 minutos depois que eu tomar, vai me evitar uma morte uma vez E vai me deixar imune por 2 segundos, certo? E aí, eu não posso usar esse Elixir, eu não posso ficar spamando ele Eu só posso usar ele depois de 5 minutos, tá? Resumidamente, o que isso aqui vai me fazer é, quando eu ver que a situação tá muito complicada em algum chefe, alguma coisa Eu posso usar isso aqui, e eu vou evadir a morte Se o açougueiro aparecer do nada, eu, opa, eu tenho aqui também o pergaminho da fuga, que vai me ajudar, vai me levar pra um lugar seguro Então, assim, quando eu vou vendo essas coisas, o jogo te deu várias ferramentas pra você evitar a morte Tem mais uma do mago, que depois eu mostro, que tem a ver com build, mas daqui a pouco eu mostro a build do mago de gelo Então, assim, mano, o meu motivo, que eu acho que é o qual você deveria tentar, às vezes, pelo menos, jogar o jogo no modo hardcore É realmente você ter essa experiência, essa tensão de morrer uma vez Coisas que eu posso te aliviar Caso você morra, né, pô, não terminei a campanha pra Tiff e acabei morrendo E aí, o que eu faço? Primeiro que você vai fazer seu jogo durar mais tempo, né, que você vai jogar ele de novo Mas, é, jogar, porque eu tô jogando na dificuldade de mundo número 2, né, você pode escolher a dificuldade 1 ou 2 O hardcore não deixa mais difícil, tá? O hardcore, ele só realmente adiciona o permadeath Mas, caso você, pô, tá jogando na 2 e morreu, você pode voltar pra 1 e ruxar a história até o ponto que você tava Inclusive, as missões da história principal, né, estão muito balanceadas Elas estão sempre no meu nível, então você pode ver, ó, a missão tá nível 37 Se eu for, por exemplo, pra essa fortaleza, ela tá nível 39 Então, o mundo aberto é muito difícil, realmente mais perigoso Porém, a campanha tá balanceada, então você pode jogar tranquilão Que o jogo vai obedecer a sua build Deixa eu só vibrar esse grandão aqui Que ele tá me perturbando Vai ter hora que eu tenho que parar pra me concentrar Esse é o meu personagem, é que eu tô jogando ele só em live É a primeira vez que eu jogo ele off live Se eu morrer hoje, vai ser muito triste, porque vai atragar todo o meu conteúdo Mas tudo bem, porque pro vídeo vale Então, manos, em resumo, né, da ópera, é isso Joga o hardcore porque é bem legal, tenta Se você, por acaso, morrer, não fica com medo Mano, você vai começar do zero, é isso mesmo Mas, como eu falei, a própria poção ali do evadir morte e tal Tudo isso já fica liberado pro seu próximo personagem, tá? Então, é bem tranquilo nisso aí E aí você pode ruxar a campanha até o ponto que você tá Por exemplo, se eu morrer agora, mano, eu vou criar um personagem Vou colocar a dificuldade 1 Vou dar um rush na campanha, no nível 1 E ele vai me colocar o nível até chegar aqui E daqui pra frente eu poderia mudar pra dificuldade 2 de novo E zerar o jogo na dificuldade 2 no hardcore do mesmo jeito, tá? Então, não tenha medo de jogar o hardcore Tá sendo muito emocionante pra mim jogar o hardcore Certo? Bom, já deu pra ver um pouquinho de luta Então agora, pra esse vídeo não ficar muito longo Eu já vou mostrar direto a minha build, tá? Eu não vou focar muito em equipamentos Por quê? Porque equipamento é um negócio que conforme você for jogando Você vai grindar e você vai pegar e você vai trocar O negócio fica mais sério com equipamento Depois que você termina o jogo, lá no conteúdo endgame Por enquanto, você vai jogando, vai matando os bichos Vai te dando itens melhores, vai upando É muito tranquilo, tá? Eu vou falar da build mesmo É o seguinte Eu estou jogando de mago, tá? Tem outras alternativas com outros personagens Mas o mago pro hardcore é muito bom A partir do nível 15, você vai ganhar uma missão Você vai fazer uma missão do mago Que vai te liberar o espaço de encantamentos aqui embaixo E no espaço de encantamentos Eu coloco esse encantamento aqui Do escudo flamejante, tá? Então você vai precisar colocar um pontinho Em um escudo flamejante, tá? A minha build é de gelo Mas no nível 15 é muito importante Que você coloque esse aqui Encantamento aqui E aí, quando você tomar um dano fatal, né? Ou seja, o golpe que ia te matar Você não vai morrer Que nem foi no meu vídeo do açougueiro Se você entrar no meu vídeo do açougueiro Vocês vão ver Ele ia me matar Ele só não me matou por causa Deste encantamento aqui Ou seja, caso eu morra Eu não morro Então, cara, o bicho me deu o golpe fatal Eu vou ativar isso aí Isso aqui vai me dar 2 segundos, né? Então, como vocês podem ver Ele é o encantamento É ativado automaticamente Quando eu recebo dano fatal Só pode ocorrer uma vez A cada 120 segundos Ou seja, a cada 2 minutos Eu tenho uma vida 2 Tomei o dano fatal Eu vou poder utilizar Eu vou ter tempo suficiente Pra abrir meu menu E rodar o meu elixir Da evasão da morte Ou seja, eu vou evitar a morte Por mais 30 minutos Eu tenho mais uma chance De lutar ali, né? Aí se morrer duas vezes seguidas Aí eu tô lascado lá Se for o meu personagem hardcore Isso é o mais importante da build Tá? Do mago Pra você jogar o hardcore Fica essa dica, tá? Patife, o que mais? Agora da build de gelo Por que a build de gelo? Muita gente pergunta A de raio é mais forte? Eu achei a de raio mais forte Principalmente pra controlar Ondas de inimigos Mas a de raio Eita, nós já temos um desafio aqui A de raio A gente vai testar minha build agora, né? Tem Não é tão defensiva A build de gelo É defensiva, cara Por quê? Porque a build de gelo Quando você vê Então eu primeiro coloquei Os pouquinhos pontos Dois pontos aqui na seta de gelo Tá? Que é um ataque básico simples Eu coloquei um, dois Porque aqui ela tem 15% de chance De explodir em alvos com gelidez Tá? É isso E aí eu já liberei aqui pra baixo A principal habilidade A principal habilidade é a estilhaços de gelo Tá? Guarde bem esse nome aqui Estilhaços de gelo Eu upei e coloquei ela aqui Nessa barreira de cima Porque enquanto eu tiver a barreira ativa Lançamentos de estilhaços de gelo Tratam inimigos como se eles estivessem congelados O que acontece? O estilhaço de gelo Quando ele bate no inimigo que está congelado Ele ricocheteia pra outro inimigo Tá? Então isso aqui é a base Eu quero congelar os inimigos E jogar estilhaços de gelo nele Quando a gente libera essa árvore A primeira coisa que a gente faz é Colocar o nova gélida O nova gélida eu congelo os inimigos ao meu redor Ou seja, eu congelo eles E eu saio machucando eles com dano de gelo Eu coloco a armadura gélida E isso aqui ele me dá uma barreira Que absorve minha vida básica E transforma em dano Tá? Então eu resumidamente sobe uma barreira aqui Tá? E além de tudo Que nem vocês viram Esse bagulho aqui comba Os estilhaços de gelo Vão combar com a armadura gélida Tá? Então mano Por base Esse aqui são os meus principais ataques Pelo menos até agora aí Que eu tô nível 37 Tá? E aí é isso aqui que eu foco bastante Quando a gente vai evoluindo Essa árvore aqui é de invocação Pra jogar o hardcore Eu coloquei um de alinhar elementos Tá? Que ele me dá redução de dano contra elites Até 40% Então ela tá aqui ó A redução de dano contra elites Tá em 40 Quando eu trombar um inimigo elite Ou um jogador no PVP Eu não vou tomar tanto dano E eu coloquei 3 pontos em proteção Que usar uma recarga Concede 30% da sua vida máxima Como uma barreira por 2 segundos Ou seja, toda vez que eu uso Por exemplo O nova gélida Ele me dá barreira de vida também Então vocês podem ver Que uma coisa vai combando na outra E eu vou sempre tendo escudo Ou seja É muito menos chance de eu morrer Certo? Liberei até aqui Não coloquei nada Quando eu bati nível 30 Chat No nível 30 Eu pude colocar o segundo encantamento E aí eu coloquei o encantamento Estilhaços de gelo Eu ainda não sei se é o ideal Vou testar mais Mas o que isso aqui faz? Eles são conjugados automaticamente E vou na direção de inimigos congelados Ou seja, eu congelei os inimigos Percebam agora na luta que eu vou entrar Toda vez que os inimigos estão congelados Eles vão começar a tomar dano E aí eles vão tomar dano Automaticamente Eu vou dar ataque neles de gelo Então eu vou jogar meu estilhaço Ele vai ricochetear Vai bater nos outros E mano Lá no endgame Não no endgame Mas no fim da campanha ali Quando você liberar o seu slot Final aqui Eu tenho também o estilhaçar Ou seja Quando o congelamento acaba Os inimigos explodem Com 25% do dano que eu causei a eles Enquanto eles estavam congelados Então eu crio Bombas de gelo E o ataque dessas bombas de gelo Se espalha Entendeu? Então resumidamente Mano O que eu quero fazer aqui é Entrar Não morrer Não morrer é o primeiro de tudo Quero não morrer Quero congelar os caras E quero explodir bombas de gelo Eles viram minhas próprias bombas de gelo Tá? E aqui eu coloquei também Congelamento profundo Essa é minha ult É uma ult muito forte Tá Patife Mas nem tudo ali na sua barra é gelo Tá vendo que tem um teleporte aqui no meio Isso aqui é uma das habilidades Que você precisa upar muito cedo no hardcore Porque o teleporte Ele te dá implacável E o que é implacável? Se algum inimigo me stunar Se algum inimigo me deixar zonzo Se algum inimigo me deixar caidão Eu uso isso aqui E eu saio do stun do inimigo Então mano Pô o inimigo me travou Me segurou Se eu uso o teleporte Eu saio Ou seja Você nunca vai usar o teleporte Pra atacar Você nunca vai startar a briga com ele O teleporte É a sua saída Tá? Então você utiliza ele aqui Depois lá pro final do jogo Se der Vai upando ele Pra diminuir o tempo de recarga dele Né? Você vai diminuindo o tempo de recarga Ele dá um pouquinho de dano Mas mano Não importa Tá? O mais importante É você ter ciência De que o teleporte A sua habilidade de implacável Independente da classe Que você for jogar Você vai usar como escape Você não vai usar o implacável Como start Tá? Fiquei preso Uso o escape Vamos pra briga Let's go Se vocês tiverem mais dúvidas Da build hardcore Manda aí nos comentários Beleza Isso aqui já vai ser uma boa briga Ó Tá vendo que eu dou o cristal de gelo Que era pra dar dano em um inimigo E ele espalha É porque um bagulho Tá combando com o outro Aí vamos lá Vamos já chegar aqui agora Esperei o momento certo Congelei Vou no grandão Tô batendo nele Mas os golpes se espalharam Viu? Aí beleza Ele ativou a segunda etapa dele Eu vou me posicionar de novo Deixa eu pegar esse aqui Vou pegar essa sucubo Usei Vou usar meu escudo Vou espalhar dano de novo Vou tentar congelar geral Ele me travou um pouquinho aqui Eu não tô conseguindo enxergar a sucubo Beleza Pegamos a sucubo Ó Eu vou Quando eu tiver a chance de novo Ó Aqui vai ser uma boa Vou usar minha ult pra vocês verem Ó Congelei Eu tenho um tempo Tá vendo que a minha ult agora Ó Ela me deixa imune Tal Consegui respirar Ele soltou mais Que saco Esse aqui já ia derrubar Vamos lá Vou usar meu escudo Vou focar nela Ela vai espalhar o dano Vou aqui de novo Espalhei Olha que difícil Tá difícil Vocês tão vendo? Beleza Circulei É um bom evento Vou pegar essa sucubo Mais um congelamento neles Pra parar de apanhar Todos explodiram Todos deram dano na sucubo E agora Eu finalizo Eu tô batendo nele com meu escudo Os bichos me bateram Não fizeram nada comigo Ele vai voltar Mano Beleza É um evento mais complexo Pelo jeito Ele vai voltar mais uma vez Agora eu vou dar uma boa circulada Brau Ele não tá imune Então pum Congelei geral Foquei em bater nele Estourei dano em todo mundo Potei Olha a vida dele já no limbo Vou congelar ele de novo Congelei ele de novo Concentrei Ele mesmo explodiu Matei todos Se ficou na dúvida Da minha build Você consegue voltar E assistir esse vídeo Em slow motion Diminuir a velocidade Que vocês vão ver Como uma coisinha Comba na outra coisinha Certo? E o de coisinha em coisinha Você vai ficar Coisado Senhoras e senhores Muito obrigado mais uma vez Beleza de pelo patrocínio Se você quiser mais dicas De hardcore Eu tô soltando mais dicas Curtas aqui no youtube Analisando a morte da galera E todo dia de manhã Estou ao vivo Jogando Diablo 4 Blizzard muito obrigado Vocês pelo carinho Pelo feedback Com o Diablo Tô muito feliz De trazer um jogo Que eu gosto tanto Aqui no canal E ter um feedback Tão positivo de vocês Fechou? No mais é isso Deixa o seu like Se você gostou Se inscreve E clica no link aí Do site oficial Pra ver as condições Pra você pegar o Diablo 4 E vem pra gente Tá na pré-season Daqui a pouco Tá chegando a season 1 E o negócio vai ficar doido Tá? Então tá na hora De você começar a jogar O Diablinho É nóis Tamo junto Até a próxima E tchau